Boas Moutinho aqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Metro Exodos. Bem no último episódio basicamente foi uma ação do caraças. Eu não vou resumir por isso chequem a playlist do Metro porque está bom demais. Ah muito bom, é só séries boas. Moutinho. E bora lá a mais um episódio cheio de ação e é isso. Este Metro está muito bom. O que é aquilo? Estava fedido. Vou limpar. Eu não posso estar muito tempo sem a máscara. Ok. Mas é que entra ali. Aí a borra se gera agora. Volta. Está muito bom. Já que é ir para ali, não é? Ok. Não sei. Lá fora não é... Hã? É a lâmpada. Não é muito bom para estar a respirar. E monstros. E pessoas. Não, não sei. Não. Não, não. Não. Arquipada. Estão até esclada. Estou agora. Estou aí. Estou aí. Fui... Não podemos ir por ali porque senão vamos ser mortos. Será que era para ali? Ou para aqui mesmo. Agora escuta, se você sair daqui, não vamos acertar essa coisa de novo, ok? Entendido? Mãe... Mãe... Como eu posso... O que posso fazer? Descubriu? Mãe... 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 Como você... Oh meu Deus. É você que ela está gritando. Uma vida. Você veio para ela? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou te ajudar. Tudo bem. Estou de algum uso. Ok. Eles levam a garota para a base para a interrogação. Eu não posso levá-lo para a entrada principal. E terá muitos guardas. Mas nós podemos ir para trás. Vamos. Não se acertem. Se eles te veem. Nós estamos todos. Espere. Você melhor não se acertar na luz. Vamos fazer assim. Você se acertar na panela de luz e desistirá-lo, enquanto eu os distrago. Não se acertem. Ui. Stilte. Não se acertem. Não se acertem. Não se acertem. Não se acertem. Você pode usar a cabeça de cabeça. Olha aquela pedaço? Sim. Estou perto da pared. Desculpa. A senhora? Você é você? O que você está falando? Venha aqui e me ajudar me a fixar. Sim, senhor. Você já me tem. Vamos, vamos. Estar a fixar isso não é para você. Isso é uma pessoa que... Tem uma pergunta que você sabe. Você pode ver. O que? Sim, eu precisava de você dizer o que eu deveria fazer Ok Sem fazer barulho Vamos lá Espera, espera um momento Espera A gente está aqui, e precisamos chegar a essa porta Procurem ele Olha, há algum burro em torno Pegue alguma coisa Eu não sei Procurem de pegar alguma coisa Para distrair ele Não se preocupe Não pode pegar Agora colar ele Espero que o burro destraça ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rápido Vamos lá Você não sabe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. oh my god you're alive are you hurt hunter's badge he stopped the bullet take this bitch that's not done don't move what is this equipment this is the universal broadband radio jammer what it stops moscow from hearing anyone and them from hearing us shit this fucking sucks do you hear that you will write all alone do you see yeah it's not just russia it's the whole world oh my god wonderful because war is still going on and you'll be here like oh oh Alô! Alô! Não! Não se pegue! Eu não estou com ele! Eu não vou! Você tem que correr! O que é você? Eles deixaram ele sentado lá. Devemos sair antes de chegar. Ok. Guardas! Você tem que ir para o quadro. Pegue a porta. Aqui, rápido! Vamos! Quem é você? Andrei Ivanovitch aqui. O engenheiro. Lá! 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 Sim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É claro, e eles estavam aqui por aqui por si mesmo? Um chave lhe levou e foi escritado Oh, yeah! Agent Egg reporting! O que é o chave? O que? Fazer o mais tal possível O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está a virar para frente Está a virar para frente 1 e 2 O que é isso? 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 Prova de ir na cabeça Cuidado Ei, o que é isso? Oh oh Caraca Filha da mãe, estava tão bem Ah, é tão bem Malta, é sério O que é isso? 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 Group D redeploy to the wind turbine zone. O que é isso? Ah, não precisa jogar heróis para uma mudança. Esperamos até que eles saibam. Eu repito, Group D redeploy to the wind turbine zone imediatamente. Group D está com um ataque pesado de watchmen. Não permitem que você passe agora. Isso significa que você está preparando o trem para mim? Caralho. Agora. Fique bem agora. Você tem um longo prazo para não romper as regras. Você nunca teve a chance de relaxar assim antes? Eu não acho que sim. A gente não se derrubar é uma boa mudança. Calma. 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 Estou feliz de ver você aqui. Sim. Você está bem? Estou bem, obrigado. Obrigado. Tudo bem. Não temos muito tempo. Eles vão voltar. Não digas. Eu vou para a ferramenta. Ele deve estar pronto agora. Você vai lá e fecha o mecanismo de turno. E, por favor, se preocupe. Nós poderíamos facilmente ter que ir para nós. Atenção! É o inimigo! Mais guardas! Zapatem! Atenção! Tempos. Tempos. Veja! Tempos. Atenção! Tempos ali! Tempos ali atrás! Atenção! Tempos ali atrás! Agora lá, está difícil. F***! F***! Come on, Artyom! Turn the turntable on! Alert! All through! I see the enemy! I see the enemy! F***! 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 Boa, 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 boa Sim, 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 estou bem Isso daqui é a onda Vamos fazer isso juntos Só um pouco Vamos Vamos Sim, vamos 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 Sim Vamos 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 As pessoas não estão relacionadas com essa... Isso não é minha chamada, e você não sabe. Bem, eu luto com os caras, não importa o qual. Claro, Artyom, Ana, eles estão com nós. Não há ninguém atrás. Não há ninguém atrás. Ok, Spartãs! Coloque eles em frente e coloque eles em frente! Venha comigo, Artyom. Vamos pegar eles lá. Estou muito feliz que os garotos nos apoiaram. Parece que meu pai não disse uma palavra para eles sobre isso. Nós passamos 20 anos na metrô, pensando que o resto do mundo foi fechado para um risco na guerra. Mas eles apenas encolhavam a Moscou com aqueles jogadores, e nós não somos mais inteligentes. Quão perfeita eles! Quando você estava erradicado na terra, meu pai só continuou mentindo! Mentindo para você, para mim, para todo mundo! todo mundo! todo mundo! E nem mesmo batando um olho! F***! 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 Me dá um armo. E olha só os machinos! Você está feliz agora? É isso que você esperava? Como é isso seu culpa? Você conhece tudo e nunca fez isso! Não é o que eu estou a man. Não é o que eu estou a man. Não é o que eu estou a man. Oh, f***. Você está bem? Sim, só um descanso. Ok, ok, ok. Stop it. Mas eu preciso te dizer, os braços não estão em grande condição. Os braços começam a deslizar. Deixe-me pensar que estamos nos descanso. Ah, finalmente, um bom passo. Agora, continue a escrever para o seu top. O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Então... Não é que do interior. Não tem excesso explosivo. Apenas que colocamos tudo que temos em suas caixas. Por favor, deixem-me fazer isso, colonel, senhor. Eu vou apoiar os voluntários aqui. Nosso time vai fazer isso. Claro, eu tinha certeza. Por que você? Porque ele está capaz de falar de qualquer maneira. Ele vai fazer algo sobre isso. Cartio, passe-me logo logo. Eu vou destructirá-lo no meio. É isso que você está aqui, Jacob? Sim, não corta a ch**, Miller. Não tem onde ir. Você nunca foi fora aqui. Nós já. Nós iríamos longe para ir para fora. Só para ir para fora. Só para ir para fora. E você apenas abriu o fogo. Vamos lá. Vamos nos deixar se parar. Eu preciso te detenir e trazer você para o teste. Você não entende as causas que você está fazendo, certo? Desertão. Precisa. Você me enxerga? Eu, um traidor? Você me diz onde você está fazendo esse traidor? Em uma simples ferramenta? Não. Eu só vejo uma resposta. Você foi derrubada e você está voltando para o seu método. Então o verdict já foi passado. Nós não vamos nem ver o teste. Não. 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 Estava a estermia um cadê-lhe Três, dois, três Não se descanse, carnalha! Não se descanse! O que é isso? Abre a porta! Você morrinha! Agora você fez isso! Você morrinha, sua filha, sua filha, você morreria não como desastres, mas como repos! Eu estou teco por você, por sua cabeça, você morreria! Rebele! Não se descanse, não se descanse! Fire as well! Artyom, come on! Eles vão se descanse! Eu estou teco para ser. Uma das malas? Algumas? Uma das malas e descanse! Sua coisa já está aí! Esa foi abandonada, eu vou ver você agora! Artyom, espete a arma, espete a arma! E o que estão acontecendo! Eles se encontram! Não se descanse! Não se descanse! Deve de ir embora, está morto. Anda 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 anda. Deve de saltar. Jesus. Não, puxa aí. Já foi. Oh meu Deus, é o Tim. Obrigado que você está bem. Agora não somos só traidores. Somos, honestos de Deus, inimigos. Nós estamos vendo, meu cara. Nós paramos de 100 cliques de Moscou para verificar nossos contos de Geiger. O problema é que eles estão todos no verde. Como se fosse uma conspiração. Ainda assim, este excelente pedaço de notícias não realmente impressiona ninguém. Os caras estão todos confusados sobre o que fazer depois. E eu. Estão a ouvir eles. Não vamos deixar ele falar tudo. Quem quiser ele e aquilo tudo. Mas... ... up em O verde também. Aqui não precisamos de mascar. Então, eles disseram a verdade. Quem disseram a verdade? Por que você responde? Quem são aqueles que estão tentando matar a nós? Por que eles tiraram a você, o comandador? Um pouco mais sobre isso, você nos dê isso. Bem, agora eu vou deixar o bomba. O guerra não acabou. O que você quer dizer que não acabou? Deixa eu terminar. Muita das nossas cidades estão destruídas. O resto do país provavelmente está em ocupação de inimigos. Para evitar novos atacantes contra nós, o comandador escolheu o único corso de acção. Para desligar os mortos. Para garantir que o rádio silêncio, o S.H.I.E.L.D. foi criado. Uma rede de rádio-jammers, covering Moscou e Sopers. Para que alguns rádio-enthusiastes não trouxeriam mais bombas em nossas cabeças por virar no ar. E é um desses rádio-jammers, que foram desfazados por as mãos presentes aqui. Você poderia não ter compartilhado isso antes? Sabe, antes que Artyom tomou essa rede de rádio fora e colocou essa radiação? Não! Eu só me mandei um ano passado. Na rua, você fala, você morre! Minha polícia! E então, eu tive que dizer às minhas pessoas que estávamos segurando uma estaciona de rádio-jammers. Senhor, com todo o respeito, se não pudermos voltar, talvez devemos avançar e continuar? Eu tenho uma ideia, mas... mas... Artyom! Em vez de continuar com esse silencio desfazamento de rádio-jammers, pergunte os avanços. Nós devemos sair da rádio-jammers. Então, dê a sua melhor prova. Veja transmissão de... Arca. Agora você entende, por que somos traidores nos olhos de comandos. Nós desfazamos uma estaciona de rádio-jammers, desfazamos os guardas, destruímos uma estaciona de rádio-jammers e fugimos de Moscou. Quem mesmo precisa de um desfazamento, quando o caso é tão claro? Não há caminho de volta agora. Portanto, nós devemos continuar em frente. Comandante, o que você está falando? Comandante de defesa de Moscou. Você ouviu de os Invisíveis? Comandante de rádio-jammers. Eu tenho, mas eles são apenas uma estaciona de rádio-jammers. Não. Eles são a comandante. Você é certeza que eles cuidam de alguém para proteger suas asas? Você mencionou o arca. O que é isso? Se a gente encontra seu sinal, você vai descobrir tudo. Se não há nada a falar. Você acha que encontrar o arca de rádio vai fixar tudo? Eu não. Mas se você tem uma melhor ideia... não? Não, não, não. Não, não, não... não, 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 não. No, não, não... Sim, não. Para que você conhece isso... Rádio point, Rádio point de rádio-jverse, O que é chamado? O que é? 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 Esse é o nosso objetivo! Então, é isso o que você tinha em mente? Sim! Isso é isso! O projeto ARC é uma cidade toda na terra. Enormais produtos, máquinas, os melhores expertos. É a equipe do Comandante-General. Todos os líderes dos países estão aqui. Eles já começaram o trabalho de restaurante. Nós não nos lembramos, que Moscou está vivendo. Isso não foi tudo por nada. Tudo vai mudar tudo. Entende? Uma nova vida vai começar. Para todos os sobreviveres da terra. O que é? Há algumas mulheres em esse lugar? Ótima reação. Então, eu acho que o momento chama para... Traga o que? Traga o que, colonel? Senhor! A coisa que você está fazendo no seu canto. Você acha que eu estou morto? Ou o que? Ah! Isso! Só um momento. Eu pensava que meus olhos estavam me decepcionando. Eu acho que... Ah! Isso não é uma camada para os EUROs. Então, nós devemos nos confortáveis, eu acho. Vamos chamar essa caixa de caixas, pelo menos. É hora de ir! Vamos lá. 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 Como tem a Aurora? A roma goddess da dawn? E a cruiser da... Ah... Ah... Você sabe o que? Isso é melhor. Não é ruim. Eu gostei. Ah... A maravilhosa mãe. Parece bem, mas... A cruiser da... Ah... Eu vou te dizer depois. Parece que é essa a cruiser. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Ah... 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 O que é isso? Vamos continuar O que é isso? O que é isso? Os membros do nosso país estão sob controle do inimigo, de acordo com o Miller E vamos ter que lutar para o nosso objetivo Uma pequena equipe contra as armadas ocupacionais? Quais são as chances de que vamos succeder? Que vamos ter algumas respostas? Talvez não Enquanto isto não carrega Vamos fazer uma legenda corta, que isto parece que está a demorar um pouco E aí? O que é isso? Tem alguma coisa que se desce, garota? Aqui, vamos te acolher um pouco Então, como você acha que as chances de chegar a Yaman Tau vivo? É a única coisa na mente do meu pai Como ganhar sua desculpação, voltar para o Metro e sua vida A vida que você sempre foi correndo E para pensar, eu nunca acolhava você E agora eu estou olhando para esse fogo Pensando que ele poderia realmente esconder a nossa vida nova De nós Por favor, nós devemos aproximar a ponta Caralho! Um fogo! As pessoas! Tem pessoas lá! Pegue a ponta No outro rato HáThey Certo! 4 bogeis! No trolejo! Ohas! Reportar na ponta! Pelo do dobro! Ok OK. Mas vamos ficar para o próximo Episódio. Bem maltinha vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado se gostaram. Não se esqueça de deixar o BOSSE LIKE. Escreva-lhes os seus inscritos. Isto é tudo com vocês. E fui.